Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o XanderFlox e hoje eu tô aqui cramando um vídeo aqui do nosso modo carreira com shift e oi, opa, babinho, vai de não sei aonde, beleza, aqui a gente tem uma cicalação que o jogo contra o Bunker, testar o Rafe de novo, espero que ele não fale, né, cara, não fale, fale, ah, foda-se, jogador, tá aí o time do Bursa, obrigação ganhar, né, mas o time dele também é quase igual ao Overhampton, vamos com o time em reserva agora, tá aí o nosso time, né, hoje eu sou o bando dos jogadores aí, porque eles podem pegar lesão, né, a gente tem que jogar também as nossas promessas, autorizou, começa o jogo, nossa senhora, e eu já tomo, já tomo um ataque, já xelca, mano, por isso que eu botei esse maluco no nosso Bunker, cara, mano, esse maluco salva muito, e eu vou botar o Pedro Rocha, mano, se ele fazer, se ele ser artilheiro, né, eu vou deixar ele, no banner do meu canal pra sempre, mané, partiu, bateu, ah, não, 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 entrou, lançamento, sharp, Ai ai ai, como é que tu me perde nesse banho, um passe desse sanguleiro, cara, dá um passe ótimo, tem visão de jogo, e olha o Rodrigo, cara, cara, com o Harfe é gol, ai, Harfe, não, 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 duas falhas, Harfe, duas falhas em dois episódios, não dá, meu, Harfe, meu deus, cara, eu tô sentindo que pra goleiro, ele não consegui passar do meio campo, o time não passa, olha o Sharpe, cara, cara, com o goleiro, feito, Sharpe, gol, e empato, jogo chato, bora, mané, é do nosso frate, camisa 10, ó, toma, goleiro, sai, 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 o gol mais competitivo que eu já fiz, e eu não me canso de fazer, meu, não me canso, aquela roubadinha ali, ó, não tem pra ninguém, ui, 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 olha ali, olha ali, olha ali, quem que tá ali, o G, mano do céu, que absurdo, Pedro Rocha, isso, é goleirada, tá, pra cima do burro, que papo, é pro Sharpe, mano, focou, eu acho que, bum, cara, eu vou estar sentindo que eu vou comprar esse moleque, tá, cara, mas eu vou comprar esse moleque, tá jogando o final do Fidro, Pedro Rocha, é melhor que Gabigol, é melhor que Gabigol, eu tô falando em Flamengo, o Dominex, comi de botar o Rogama, né, Rogama aí pra fazer a sua estreia no chifre de, ao comando de Mr. Fox, vamos ver como é que ele vai te sair na minha, na minha táticazinha, aí, o maluco do banner do canal aí, o Yashielka, olha ali, é o nosso volante que tá no lugar do Policite, ó, reserva do Policite, meu Deus, arrancou, 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 trouxe pro meio, lançou, Pedro Giro, nossa, que defesa do goleiro, o Yashielka, que defesa de seguir gramado, era o balanço sendo Pedro Rocha, fim de jogo, era o craque do jogo e o Sharpe, né, uma assistência e um gol, assim a gente só vai pra sexto colocado, uma vaguinha na Europa League é o objetivo, né, time do B, tá aí, Pedro Rocha, do Major War, não, Sharpe, transferência mais cara, foi ali o carro que tá aí, a nossa mais cara foi o Harpe, né, é, tem que ser isso, não, 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 nem o Neymar Júnior, Neymar Júnior está no party, está no Manchester City, a gente vai jogar contra o vilão, vamos jogar contra o uniforme, pra não confundir, agora pro jogo, aí, né, o finalzinho aí do, do Guia, né, a gente tá aí, o time deles com a estrela Pepe Reina, cara, Pepe Reina aqui, essa aqui é a Pelão, Pelão demais, autorizar, autorizou, mano, que campeão isso, vamos lá, Dorian, Pedro Rocha, meu Deus, cara, meu Deus, o cara é monstro, Pedro Rocha, Pedro Rocha, é o nome, olha isso, esseico homem é melhor, Film Nelo peito mas eu não tenho que ser, é, o meu Deus, cara, como é que esse Pedro Rocha faz tanto gol melhor melhor contratação até agora vale o cara o cara foi por mil cara cara não vale nada no mercado meu 20 milhões e o cara joga como se tivesse mano cara tem muito pouco verá o cara olha a batida bateu pepina vamos lá e convite não tô né quando eu lançou tocou de cabeça pepina não vou começar mais jogar assim né essa jogada não vale muito a pena policia te mandou ai 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 meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus pedro mano pedro agora já se eu um pouquinho eu passei e eu me arrado né tem que ter não pego nem culpa do pedro é um meu deus meu deus e aí no meio O laço, tá? Sai no meio... Cara, no meio é impossível, defendendo, no meio é impossível. Quando o cara bate no meio é impossível, se você pegar você é nível 1000, porque você sempre tem que... você nunca pula no meio. Olho do orro... Sharp! Meu deus! Eu não acredito, Sharp. é cabeçada não dá mesmo cabeçada nunca que eu eu nunca acertei uma cabeçada então não vai falar nada fim do jogo aí o pedro rocha sendo o craque do jogo de novo caímos para a sétima colocação no simpático ação vila não foi nada legal agora a gente chegou que foi expulso o próximo episódio não pega o bricton artilheiro da premier league ou seja agüero logo atrás em sharp e pedro rocha eu não achei que vem fazendo uma campanha excelente a gente não deu uma evoluída aqui no fazer ele aqui valeu ao curso ou cidade esse maluco cara não sinto velocidade nesse cara eu fiz alguém que pega o bricton muito obrigado a fazer isso que não valeu